A gente está no pior momento da pandemia e que o Estado teve hoje o maior número de mortes em 24 horas. A circulação de novas variantes tem mostrado também que o público afetado, de maneira grave, também inclui os jovens. Estas imagens são de eventos clandestinos interrompidos no fim de semana em Ribeirão Preto, cenário propício para a transmissão do novo coronavírus. Este infectologista, professor da Faculdade de Medicina da USP, confirma que os casos só aumentam e que há risco de colapso na rede municipal de saúde. O sistema único de saúde é um só, né? Então, à medida que você vai tendo problemas em outros locais, você vai ter que transferir pacientes. Então, nós não estamos livres de ter o nosso sistema lotado também. Outra preocupação, o aumento do número de pacientes com coronavírus em UTIs. São 175 leitos ocupados, de 203 disponíveis. Na Santa Casa, o índice de ocupação já atingiu 100%. Nenhum dos 20 leitos para covid está disponível. No polo covid, todos os cinco também estão ocupados. Muitos desses pacientes são mais novos. No ano passado, no começo da epidemia, a maioria eram de idosos mesmo. Agora, isso se deslocou um pouco para os jovens, porque os jovens são aqueles que estão participando de aglomerações, estão se infectando em uma quantidade enorme. E aí, um percentual desses jovens, mesmo sendo jovens, eles podem complicar também. A Record TV mostrou o caso de César Guilherme da Silva, de 26 anos, funcionário de um supermercado. Ficou internado por 40 dias no ano passado. Metade desse tempo entubado no HC. A família ficou assustada. A gente nunca esperava, né? A gente só fica pensando assim, ah, eu não, eu não. Só quando acontece com a família mesmo, um ente querido, que a gente sente mesmo, né? Já o estudante de teologia, Ériclis Quintino, de 23 anos, não sobreviveu à doença. A Record TV mostrou essa história no mês passado. O jovem queria ser pastor. Casado, há pouco mais de um ano, jogava futebol e não tinha comorbidades. É difícil, porque você não pode ver pela última vez a pessoa que, por 23 anos e alguns meses, sempre nos trouxe orgulho. Foi um filho que nos trouxe orgulho. A variante brasileira do vírus, do Amazonas, é outro fator que, junto com a falta de cuidados de parte da população, ajuda a explicar o avanço da pandemia. Sabe-se que eles têm um potencial de replicação maior e parece que elas dão uma viremia maior, ou seja, uma quantidade de vírus maior no organismo. Com isso, elas facilitam muito a transmissão, né? E aí você tem um número grande de pessoas com o coronavírus. Quando você tem um número grande de pessoas com o coronavírus, você tem proporcionalmente mais pessoas complicadas.